Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo com o canal e hoje vou estar estudando como vocês podem estar aí bloqueando aplicativos no Moto Oni Macro Então vamos lá, o aplicativo em si gente, ele não pode bloquear, então a gente vai vir bem aqui na nossa Play Store, você pode estar abrindo E você vai estar instalando esse aplicativo bem aqui, bloqueio de aplicativos e senha, eu vou estar instalando aqui e assim que instalar eu volto com vocês Pronto, o aplicativo instalou, você vai estar abrindo ele aqui, vai começar aqui, você pode clicar em começar agora Agora você vai ter que colocar a senha que você quer que fique em todos os aplicativos, você repete ela duas vezes e pronto Aqui você vai estar escolhendo os aplicativos no qual você quer colocar a senha, eu vou colocar no relógio e na calculadora, você pode estar clicando em bloquear Agora você vai ter que botar as permissões necessárias, então aqui, permissão de uso, você vai ter que vir aqui e permitir com que o bloqueio de apps consiga bloquear os aplicativos Que ele tenha permissão de ir lá bloquear e segundo, exibir entre os aplicativos, para que ele possa em si aparecer lá antes e bloquear Então você vai clicar bem aqui, vai até as configurações, permitir e pronto, vai estar autorizado, você já pode estar saindo do aplicativo E assim que você chegar aqui, por exemplo, tentar entrar na calculadora, vai pedir a senha que você colocou, você pode estar arrastando e colocando a senha e pronto Então você pode colocar em vários outros apps, como por exemplo, eu também botei no relógio Você pode estar acessando Espero ter ajudado, e é isso, mais um vídeo, falou!